Música Hora certa, hora certa na tela uma da tarde, uma da tarde, olha bronca da comunidade, hora da bronca da comunidade aqui no Gazeta Alerta, eu peço a produção que coloque na tela a nossa página. Olha, hoje nós não estamos fazendo a nossa transmissão pelo Face não, tá? Deu um problema na parafuseta, tá bom? Mas é claro que as reclamações chegam, a gente não pode fazer a transmissão simultânea, tá bom? Olha de volta, a nossa cadeia municipal de saúde está distribuindo protetor e solar vencido para os agentes comunitários de saúde de março de 2016. Será que o prefeito sabe disso? Não sei não. Tá aí. Fabricação, março. Validade, março de 2016. Vamos em frente. Santa Inês, o Edmundo Pinto, próxima parada final, cano estourado há dois dias, bem no meio da rua, Lodepasa. Reclamação da Mery Souza. Vamos em frente. Manoário, André, né? Acho muito importante quando se faz uma matéria sobre o balanço das atividades realizadas pela PRF nas rodovias federais. Seria muito interessante se houvessem matérias falando sobre o balanço das atividades de fiscalização do DETRAN realizadas dentro da cidade também. Afinal de contas, todos os dias tem acidentes de trânsito e ocorrências relacionadas ao trânsito que se poderia divulgar. E nós divulgamos sim, viu, seu André? A gente divulga sim. A gente divulga. Infelizmente, nós não temos o dom da onipresença, de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas, de qualquer forma, muito obrigado pela sua sugestão, André. Muito obrigado. A Aldenora diz, já comprei a minha lamparina. Muito bem, Aldenora. Parabéns, mulher. Já comprou a lamparina. Porque, se bem que tu não comprou, tu adaptou, né, Aldenora? Fez uma adaptação. Fazer lamparina é fácil. Eu também sei fazer. Eu também sei fazer. Mas já está aqui, ó. Já está aqui. O preço da energia elétrica está de lascar. Vamos em frente. Cara, Edvaldo, gostaria de fazer uma observação com relação à lenta limpeza que a prefeitura faz. Só gostaria de dizer que concorda plenamente com retirada dos entulhos do quintal só quando avisarem. Porém, essa história que avisa não é verdade. Todas as vezes que passam aqui, quando vemos umas máquinas entrando e não avisam nada a ninguém. Nunca avisaram. Porém, se corrigir esse equívoco, é a atitude ideal para a cidade não ficar aquela sujeira. Robert Valcavalcante. Parabéns pela sua consideração, Robert Valcavalcante. Parabéns. Está aí, prefeitura. Se a prefeitura avisa aos presidentes da associação e eles não estão avisando para a comunidade. Eu acho que é assim que funciona. Então, quando a prefeitura for fazer a limpeza, não tem problema. Como se faz na campanha política? Vai num carro volante. Alô, moradores do bairro tal. Alô, moradores. A Sensu estará retirando os entulhos amanhã. Você pode jogar resto de entulho do seu quintal na calçada, que amanhã a Sensu estará passando aqui a partir das 14 horas, às 2 da tarde. Não é verdade? Pode ser feito assim. Pode ser feito assim, sim, senhor. Vamos em frente. Aris da Cimento. Olha o tamanho do buraco na rua. Faz mais de mês que está assim. A rua está cheia de buraco. Na Travessa Paraíba, bairro Geraldo Flamengo. Aris da Cimento reclamando aí, colocando a boca no trombone. Vamos em frente. Vamos em frente. Edvaldo, nós aqui da Transa Crian não aguentamos mais os ônibus. São tão lotados que a gente tem um acidente. Por favor, pede mais ônibus para nós. Sem falar, só tem ônibus de 3 em 3 horas e ninguém faz nada. Só quando acontecer um acidente, os motoristas se dirigem em alta velocidade. Não entendo. Eles falam que reduziram. Como se muitas das vezes é preciso a gente falar. Ele ainda diz que o conforto... Que com... Como é? Que é conforto? Pega um táxi. A gente só quer segurança. Obrigado. Então, realizando da corte. RB Trans, dá uma checada. Dá uma checada nisso aí. Alô, direção da RB Trans. Dá uma checada nos ônibus da Transa Crianas. Faz uma fiscalização. O povo, além de andar feito de sardinha em lata, não é? Ainda corre o risco de um ônibus desse tombar e morrer a metade das pessoas que vão dentro, que são pais de família. A Aline Silva diz. Seu Edivaldo, peço a você que dê uma chamada nas autoridades. Competência que o ramalco da César Paulo Bebic está uma porcaria, toda esburacada. Olha aí, olha aí. Ana Calélde. Boa tarde, o povo tem que vir aqui no Belo Jardim 1. Ninguém fica em paz com tanto mosquito. Não tem vendendo que dê jeito. Gastam um absurdo com veneno. E não dá jeito. Estou grave, eu tenho muito medo. É verdade. Porque tem aquela doença que a mosquito da dengue transmite. O mosquito da dengue é um mosquito filho de uma égua. Ele transmite a dengue e a chikungunya também, não é? Ele é total flex. Total flex. Boa tarde, Edivaldo Sousa. Olha a situação do nosso coletivo aqui de Rio Branco. Que falta de vergonha. Além de passar esse cara, temos que enfrentar isso. Coletivo Ralei em Cidade do Povo Amadeu Babota. Mostra aí, mostra aí. Mostra aí, cadê? Olha a esculhambação, né? E os vereadores ainda aprovaram uma lei dizendo que eles... Agora não tem que ver mais nada. Tudo é com o Conselho de Transporte Público. É brincadeira, né? É brincar com a minha inteligência, né? Aprovaram lá a lei. Câmara Municipal não tem poder de IPPP, de veto, de nada. Tudo é com transporte... A comissão que transporte público municipal. E o povo, ó... Né? Alô, Prefeitura. Eu vou reclamar aqui agora. Alô, Prefeitura. Na outra câmera. Alô, Prefeitura. Na outra câmera. Alô, Prefeitura. Tenho recebido ligações aqui todos os dias dos moradores da Travessa da Seringueira na Vila Acre. Aí pode me perguntar, que rua é essa? Essa rua é a rua da Escola Carmelita Barbosa Montenegro. O que é que fizeram lá? Cavaram o buraco? Colocaram os canos de escovo? Muito bacana. Serviço elogiável. Depois taparam o buraco com o barro. Veio a outra equipe, jogou aquelas britazinhas em cima e passou um piche. Já tá no ponto de pegar, de fazer o recapeamento. Mas não fizeram. Desde outubro. Desde outubro. Aí vinham fazendo, sabe o quê? As calçadas. Calçada lateral, que toda cidade urbanizada tem calçada. Pararam de fazer também. Que diabos é isso, hein? Que diabos é isso, hein, ô? Ô, Prefeito Marcos Alexandre. Dá um jeito desse pessoal da Emub, rapaz. O que eu recebo de reclamação aqui é uma barbaridade. Começo a fazer o trabalho e deixo pela metade. Era melhor deixar do jeito que tava. A rua ficou só buraco, uma tábua de pirulito. Uma tábua de pirulito. E não me venham com conversa mole, porque aí eu vou começar a bater aqui todo dia nessa história. Vou dar cacete aqui todo dia, até fazerem o dever de casa. Como é que pode? Arranca tudo. Tá. Não, é importante. Osgoto é importante, é. Mas deixa do jeito que tá, meu chato. Faz a recapagem com asfalto. Tá. Porque lá tem uma escola. É uma escola de ensino infantil. É uma das melhores escolas de ensino infantil de Rio Branco. É a escola Camerita Barbosa Montenegro. Tá lá na cidade satélite que eu chamo de Vila Acre. Tá lá. Agora, façam a calçada, que era pra ter feito, fizeram. E recapeia a rua. Ficou uma porcaria. Os moradores reclamam direto. Todo dia aqui é ligação pra nós. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto